A visão constitui um complexo e fascinante órgão sensorial, transformando luminosidade em orientação espacial, fundamental para a sobrevivência de milhares de organismos. Pode estar associado a estruturas pares ou múltiplas e em diferentes níveis de desenvolvimento, desde invertebrados até mamíferos, sob a forma de ocelos, mais primitivos, ou de olhos propriamente ditos, nos grupos mais evoluídos. Seu grau de desenvolvimento não segue necessariamente uma escala evolutiva de tempo, pois atua em sincronismo com outros órgãos sensoriais. Ou seja, existem invertebrados que enxergam melhor que muitos mamíferos, uma vez que conseguem detectar cores em espectros diferentes, como o ultravioleta. Para muitas espécies, a visão constitui o principal órgão sensorial, mas para outras, principalmente noturnas ou fosoriais, é muito rudimentar. O que se justifica, pois com a baixa luminosidade, a percepção de determinados comprimentos de onda é muito mais dificultosa. Para a maioria das aranhas, seus seis ou oito olhos não distinguem muito mais do que a claridade e a escuridão, pois seus pelos, conhecidos como tricobótrias, são tão sensíveis que, ao menor deslocamento de ar, informam ao animal a presença de presas e predadores ao seu redor, assim como sua movimentação. Quando analisamos a acuidade visual de um rinoceronte, chegamos à conclusão de que é muito precária, mas sua incrível capacidade olfativa a compensa plenamente, o que faz dele uma fera respeitável no mundo animal, principalmente se o vento soprar ao seu encontro. Com as serpentes, não é muito diferente. Sua provável origem fosorial acarretou o empobrecimento de seu órgão visual, uma vez que, abaixo da terra, não tinha muito a desempenhar. Com seu sucesso adaptativo e a reconquista de outros ambientes, os olhos estruturalmente se reorganizaram, permitindo à maioria das espécies uma visão similar à de uma pessoa míope. As deficiências em focar adequadamente os objetos é resultante da estrutura e morfologia do cristalino, a lente do olho, e a maneira pela qual ele é ajustado para dar nitidez à imagem. No olho humano, o cristalino é elíptico e o foco é atingido quando sofre deformação, por contração ou relaxamento de seus ligamentos, propiciando o perfeito foco do objeto. Nas serpentes, o cristalino é esférico e gelatinoso, não sofrendo alteração, mas sim um deslocamento para frente e para trás, que acarreta à maioria das espécies uma visão embaçada do ambiente. Algumas espécies diurnas conseguem enxergar relativamente bem a vários metros de distância, mas confiam mais em seu olfato do que na própria visão.